Salve galera, afirmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado Hoje eu vou estar falando pra vocês aí, mano, sobre qual polo comprar, qual polo eu escolho, velho, polo hatch ou polo sedã Esse aqui é meu polo, mano, falar a verdade pra vocês, estou com um pneu bastante careca, cara, tá parecendo os ferros aqui, rapaziada Olha isso aqui, parecendo os ferros, vou ter que trocar urgentemente a hora que abrir as coisas Urgentemente eu vou ter que trocar esse pneu, vou ter que trocar esse do outro lado Mas rapaziada, muitos tem dúvida sobre qual polo comprar, mano, qual polo eu escolhi, qual polo eu curto, mano Pra quem não sabe aqui, eu tenho um polo sedã aí, já vai fazer um ano e pouco Eu preferi o polo sedã por ser um carro bastante mais amplo, bastante longo, bastante comprido Eu sempre curti carro bastante comprido E rapaziada, coloquei um escapezão aqui, muitos que não viram, escapezão duplo Como vocês podem ver aí, tive que fazer o trabalho aqui de cortar aqui embaixo, essa parte aqui E consegui adaptar, mano Na verdade não ia dar pelo fato do para-choque não ter o corte já certinho do escapamento Então teve todo o trabalho de cortar, aí eu consegui colocar esse escapamentão aqui duplo Top demais do Jetta E rapaziada, também envelopei, mano, aqui ó, o símbolo da Vox Envelopei de pretão, ficou brabo demais Então rapaziada, a gente vai pro carro vlog, eu vou explicar pra vocês porque eu escolhi o polo sedã ou o polo hatch Mano, não tem muita diferença sobre os dois polos, são praticamente desiguais A única coisa que muda é essa traseira aqui, ó Essa traseira com esse design aqui mais comprido Com a rabeta, né Agora o polo hatch, ele já é cortado aqui, ó Nessa parte aqui, ele já é cortadão Mas eu tô curtindo pra caramba o polo sedã É um carro que eu curto pra caramba Sem falar do porta-mala dele que é grande pra caramba Vou pegar aqui a chave, vou mostrar pra vocês ali Porta-mala Mano, eu consigo abrir meu porta-mala com a chave, chave canivete Eu acho que muitos já sabem dessa opção Vamos abrir aqui pra vocês ver o espaço que tem aqui, ó Olha o espaço, rapaziada, tamanho do bagageiro E eu curto pra caramba, essa aqui é as peças do Voyage que a gente comprou, né Algumas peças, essa aqui é o bracinho de lá de dentro da porta do Voyage Tem alguma sacola vazia ali, mas O espaço é bem grande Tem luzes aqui, ó A hora que você abre o porta-mala de noite Descolou aqui, rapaziada Vou ter que passar uma colinha aqui pra grudar mais Mas o porta-mala é bem grande, bem amplo E olha o carrinho De lado aí, ó Ele é um carro bem comprido E eu curto pra caramba Vou abaixar aqui Então vamos pro rolezão aí, rapaziada Ligando o polo É, rapaziada, vamos deixando muito like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilha pra geral Que só tá vindo vídeo pesado ultimamente aí E hoje eu vou tá explicando pra vocês aí Qual carro escolher, mano Se vale a pena comprar o polo sedã ou polo hatch São a mesma coisa Só que vai dar escolha, vai do seu gosto também Rapaziada, vamos curtir no vídeo Vamos pro carro vlog, mano Estamos no carro vlog, rapaziada Vou trazer minha irmã ali num lugar ali Já vou aproveitar pra gravar E rapaziada Hoje o vídeo vai começar pesado aí Vou tá falando pra vocês aí Sobre o polo hatch ou polo sedã, cara Eu acho que... Eu já vi muitos comentários no meu canal Perguntando, falando Mano, eu tenho dúvida se eu compro o polo hatch Ou eu compro o polo sedã Então, eu resolvi fazer esse vídeo Pra explicar pra vocês aí Sobre a diferença O que que há de diferente No carro E qual compensa, cara E rapaziada Vamos deixando muito like aí Na entrada do vídeo Na entrada aí Já vamos clicando no likezinho aí Vamos se inscrever no canal Se você tá passando pela... De paraquedas aí no canal Vamos se inscrever Ativa o sininho Que todo dia tá vindo vídeo aí no canal E rapaziada Fortalece Fortalece demais os nossos vídeos aí Deixando like Compartilhando Pra quem tá chegando agora aí no canal Esse aqui é o meu polo sedã 2008 Eu conquistei ele há um ano e pouco aí Faz pouco tempo Tá com escapamento esportivo, ó Isso é louco Tá com escapamento esportivo Tô gostando pra caramba Esse carro aqui tá Tá me surpreendendo a cada dia Pelo fato de conforto Pelo fato de desempenho Pelo fato de o carro não quebrar O escapamentão também tá chamando demais Ó E muitos tem dúvida aí de qual comprar Qual escolher Rapaziada Pra falar a verdade pra vocês O polo sedã e o polo hatch É o mesmo carro Mesmo motor Mesma configuração Mesmas coisas A única coisa que vai mudar É a parte da traseira Que o polo sedã Ele já é mais comprido Como eu disse na entrada do vídeo O polo sedã Ele já tem a rabeta, né E o polo hatch Ele já é cortadão No meio E por que eu escolhi o polo sedã, cara? Pelo fato de eu gostar bastante Do carro sedã Do carro grande De um carro maior E Ele me traz esse Esse conforto de olhar Um carro comprido Um carro grande Eu sempre curti Pra quem não sabe Eu tenho um Voyage Quadrado também Ali é sedãzão Então sempre gostei Desde o meu primeiro carro Que foi Voyage Sedãzão Eu não queria sair do sedã Pelo fato de eu gostar De carro comprido Ter o bagageiro bem maior E também Eu acho bonito também O carro sedã O carro hatch Por que eu não comprei Um polo hatch? Cara Na verdade eu fui até ver Na concessionária Um polo hatch Vi lá Um carro topzão Pretão também Só que Eu fiquei meio em dúvida Cara Que meu sonho Era ter um polo sedã Um polo mais compridão Então Eu vi o polo hatch Achei bastante bonito Acho bastante top Lindo demais O polo hatch De verdade Tipo assim Se eu não achasse Meu polo sedã Preto Compridão O sedãzão Eu ia sim Pegar um hatch Que ele é bastante bonito Também É modificado também Coloca umas rodas 17 também Fica lindo Pra quem gosta Do modelo hatch Modelo Modelo hatch É bonito pra caramba Também Eu acho que vale Muito a pena Comprar Ou hatch Ou sedã É o mesmo carro Então vale muito A pena comprar Um dos dois Vocês não vão se arrepender O polo é um carro Forte cara É um carro aí Que não vai te dar problema Não vai te trazer problema E é um carro confortável Também Um carro guerreiro Então Eu acho que compensa muito Tiazinha Ele foi na frente Mano Vai compensar muito Você ter um polo sedã Ou um polo hatch Mesmas configurações Mesmas coisas A única coisa Que vai mudar É o fato Do tamanho do carro É o fato Do comprimento Na traseira Que vai ter a rabeta Mas compensa Um dos dois Antes Muitos me falavam Antes de eu comprar o polo Ela falava nos vídeos Do Voyage Que se compensaria Ter um polo Muitos me metiam o polo Ela falava Polo é ruim Polo é bebão Polo não sei o que Rapaziada Tirem isso da cabeça Que polo é bebão Que polo é ruim Cara O polo é super econômico Pra falar a verdade Pra vocês Mano O polo Ele só vai beber Se você pisar Mano Andar chutado Que carro que não vai beber Se você andar chutado Todos os carros Vai beber Se você pisar mesmo Queria andar acelerando Vai beber Agora se você andar De boa Tranquilão É um carro Super econômico É um carro também Que não quebra Ele é um carro Super forte É um carro Que não vai te deixar Na mão E por dentro Do painel Também me chamou Bastante atenção Sempre que um carro Tivesse o som Já de painel Muitos me falam Também no canal Você vai colocar O multimídia No polo Cara Eu acho que Eu não pretendo Mexer nesse som Porque eu curto Ele bastante Ele é um som Atraente Então eu não Pretendo mexer Mais pra frente Quem sabe Aí Mas por enquanto Não Só na hora Que ele queimar Mesmo esse som Aí sim Eu penso em Colocar um multimídia Mas se eu for Colocar um multimídia Também Eu quero um multimídia Brabo Daqueles top Mesmo Não quero Os multimídios Aqueles tipo Plástico Que a tela É mó Mó Rui Quero aquela Que vem Com a tela Já de vidro Que vem no polo 2020 TSI Eu acho Que ele cabe Certinho Aqui dentro E se eu for Trocar É um daquele Lá E eu estou Andando também Rapaziada Com um Escape Duplo Do Jetta Fiz essa mudança Porque eu queria Um barulho Agressivo No carro E me surpreendeu Demais Estou gostando Bastante É um barulho Bastante agradável Ele não é um Barulho Se você Tipo assim Por exemplo Eu estou andando De boa Tranquilão Com ele Ele não vai Fazer berrar Tanto Ele vai Ficar um Barulho Esportivo Normal Mas ele não Vai berrar Tanto Agora se eu Pisar O barulho Já começa A cobrir Já as coisas Já começa A chamar Já Mas o polo É bastante Confortável É um carro Bastante Que vai te trazer Um conforto No dia a dia Aí E também Eu estou pensando Em colocar Um filtrão Esportivo Nele Cayenne Vamos ver Mas eu quero Eu vou colocar O Wintyke Que ele é um ferro Ele é tipo um ferro Que ele vem Na parte do respiro Ali E cai no Filtro Aí Não viu Quebra-mola E eu vi No Mercado Livre Lá O Wintyke Com filtro Está na base De 400 e pouco Aí Eu acho Que vai melhorar Bastante o desempenho Eu acho Que aumenta Alguma potência Aí No cavalo Do carro Eu acho Que vai aumentar O desempenho Da hora Aí A bolinha Aqui é forte Rapaziada Do céu O carrinho Está andando Demais E eu vou estar falando Para vocês Também Nos próximos vídeos Eu vou estar tentando Bolar uns vídeos Muitos estão falando Para mim Tipo Ah Qual será Seu próximo carro Então eu vou estar Fazendo um vídeo Explicando Para vocês Qual será Meu próximo carro E se Deus quiser Vai dar certo Deus vai abençoar Que a gente vai conseguir E rapaziada Lembrando Vocês Nunca desista Dos seus sonhos Você que está Passando num momento difícil Nunca desista Dos seus objetivos Se você tem um objetivo Persista nele Não desista E você vai chegar Eu também já passei Em momentos ruins E hoje eu estou aqui Então mano Não desacredita não Cara Você vai chegar também Você vai chegar no seu sonho Logo logo Se Deus quiser E é isso aí rapaziada Vamos deixando muito like Vamos finalizar o vídeo ali E a gente volta A hora que a gente chegar Lá em casa A gente volta aí Explicando um pouco mais Para vocês aí Sobre algumas coisas Do que eu pretendo mudar E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma